Ainda na cidade foi identificado na tarde de hoje o homem de 40 anos morto a tiros no bairro Jardim do Trevo. O pai dele esteve no Instituto Médico Legal e reconheceu o corpo do filho. Segundo a PM, o criminoso passou de motocicleta pela vítima e efetuou um disparo de arma de fogo. E mesmo já caída e sem forças, a vítima ainda foi atingida mais uma vez. Que covardia, né?